As enguias elétricas são animais incríveis com uma super habilidade, que por sinal é uma das mais aterrorizantes de todo o reino animal. Acho que todos sabemos o que é a eletricidade. Essa impressionante habilidade elétrica das enguias pode descarregar poderosos pulsos elétricos de até incríveis 860 volts. Isso é simplesmente mais de 7 vezes mais forte do que uma tomada de parede comum. Isso com certeza deixaria você chocado. Mas agora, será que existe algo poderoso o suficiente que consiga resistir a isso? Talvez os poderosos jacarés, que dividem as mesmas águas que as enguias. Bom, coloque suas luvas de borracha, porque estamos prestes a descobrir exatamente como esse confronto vai terminar. Além de dar uma olhada em algumas outras enguias aterrorizantes e perigosas também. Uma descoberta muito chocante O meu grande amor por filmes de super-heróis com certeza me deixou meio obcecado com a ideia de ter super-poderes próprios. No entanto, infelizmente é totalmente impossível para que um ser humano dispare explosões de eletricidade. Mas isso não se aplica às enguias elétricas. Esse famoso guerreiro aquático patrulha os rios da América do Sul, e além do toque chocante que tem, eles também têm a capacidade de crescer até incríveis 2,40 metros de comprimento e 20 quilos de peso. Ou seja, o maior deles seria mais alto que o próprio Shaquille O'Neal, pesando tanto quanto 7 tijolos. Caramba! Durante muitos séculos, as pessoas acreditavam que existia apenas uma única espécie de engui elétrica. Mas então, em 2019, os cientistas fizeram uma descoberta realmente chocante. Ha! Entendeu? Acontece que não existe apenas uma, e nem duas, mas sim três espécies diferentes dessas serpentes produtoras de eletricidade. E embora possam ser bastante similares, as três espécies são tão interessantes quanto são assustadoras. Ao contrário da maioria dos peixes, suas brânquias são vestigiais, ou seja, remanescentes de um de seus ancestrais, e não servem mais pra muita coisa hoje em dia. Elas, na verdade, respiram pela boca, então precisam ir à superfície para conseguir fazer isso. Muito estranho, não é mesmo? Mas sabe o que mais elas conseguem fazer com a boca? Cuspir. Tipo, bastante. Não porque são mal educadas ou algo assim, mas porque os machos constroem ninhos para seus filhotes com isso. É isso mesmo, ninhos nojentos, borbulhantes e cobertos de baba. Uuuh. Confesso que tive situações bem nojentas nos meus dias de faculdade, mas... Mas nada chega ao nível de coberto de saliva do meu próprio pai. Mas eu sei o que você está pensando. Vamos falar sobre essa coisa toda de eletricidade. Vamos chegar lá, mas primeiro precisamos voltar para o ano de 1800. O cientista alemão chamado Alexander von Humboldt estava em uma viagem à América do Sul, observando alguns nativos caçarem enguias elétricas. Eles levavam um monte de cavalos até o lugar onde as enguias gostavam de ficar, o que provocava os peixes a atacar. E foi precisamente isso que fizeram. As enguias começaram a avançar, tentando dar choques nos cavalos o máximo de vezes que podiam, até que ficavam tão exaustas que os pescadores podiam pegá-las com segurança. Caramba, isso devia ser estressante tanto para as enguias quanto para os cavalos. Mas Alexander notou algo especialmente estranho sobre todo esse acontecimento. Algumas enguias saltavam fora da água para se fixarem nas partes superiores dos cavalos e então tentar dar choque neles. Uou! A curiosa observação tornou-se uma lenda que ajudou a tornar Alexander famoso e despertou um novo interesse nessas misteriosas criaturas que geram correntes elétricas. Mas por que elas saltavam para fora da água? E como conseguiam gerar tanta eletricidade assim para começo de conversa? Ele estava determinado a descobrir. Então ele capturou algumas delas. E sendo um homem da ciência, ele iniciou experimentos rigorosos e complicados com elas. Ah, eu tô só brincando com você. Ele usou as enguias para dar choque nele e no seu assistente também, várias e várias vezes durante quatro horas. É, eu tô falando sério. A dupla afirmou que seus braços estavam doloridos no dia seguinte, mas infelizmente esse experimento não permitiu que eles entendessem melhor como as criaturas funcionavam. Isso porque essa compreensão acabou vindo apenas um tempinho depois. Então, o que realmente sabemos agora? Bom, incríveis 80% do corpo de uma enguia elétrica é composto por órgãos elétricos bem especializados. Há o órgão principal, o órgão de Hunter e o órgão de Satch. E todo o resto que nosso amigo elétrico precisa para sobreviver, como o seu cérebro, é encaixado na frente da enguia como peças de Tetris. Agora, esses órgãos elétricos fazem exatamente o que você esperaria e permitem que a enguia consiga disparar descargas elétricas de intensidades variadas. Resumindo, esses órgãos são compostos por centenas de milhares de eletrólitos, células musculares especializadas capazes de produzir uma carga elétrica. Estão dispostos em pilhas, o que permite que a corrente possa fluir facilmente através. O que significa que embora cada eletrólito só possa produzir uma pequena quantidade de energia por si só, juntos são capazes de fazer muito mais, muito mais. Quando a hora chega, a enguia envia um sinal para essas células, através do seu sistema nervoso, para produzir uma carga. Maneiro! Apesar do processo intrincado não ser totalmente compreendido na época de Alexander, já se sabia o suficiente sobre isso para que o físico italiano Alessandro Volta inventasse a bateria elétrica em 1800. É isso mesmo. Assim como nós, as enguias usam eletricidade para várias coisas. Elas usam choques fracos para se comunicar com outras enguias, e como são principalmente apenas cargas, dependem do uso de cargas elétricas para ver suas presas e mapear os seus arredores também. Pense nisso como um sistema de radar embutido para navegar nas águas turvas. Pelos especiais e muito sensíveis ao movimento percorrem o corpo da enguia e são capazes de detectar até os menores movimentos. Quando esses pelos detectam alguma coisa, a enguia dispara uma pequena carga. Isso faz com que os músculos de qualquer presa nas proximidades, como peixes, anfíbios ou até pequenos mamíferos, convulsionem, permitindo que o predador identifique sua localização exata. E então, quando sentir confiança o suficiente, ela pode disparar até 400 cargas elétricas por segundo em seu alvo, paralisando a presa completamente antes de ir em frente e devorá-la ainda viva. Meu Deus do céu! O processo todo acontece tão rapidamente que o olho humano mal consegue acompanhar. Ao enfrentar um desafiante particularmente grande ou mais resistente, como um cavalo ou um jacaré, as enguias elétricas se deparam com outro problema. Enquanto submersas em um rio ou um lago, a força de sua descarga elétrica é reduzida, porque a corrente elétrica acaba sendo dispersada pela água. É o suficiente para lidar com inimigos pequenos, mas não os mais fortes. No entanto, a enguia tem algumas opções se quiser enviar um choque supercarregado até a sua presa. Para começar, ela pode se enrolar ao redor do seu alvo, colocando sua cabeça e cauda próximas uma da outra. Ela faz isso para maximizar o contato direto com sua presa, e como sua cabeça é carregada positivamente e sua cauda é carregada negativamente, aproximá-las aumenta e muito a força do seu choque. Existe também uma outra tática um pouco mais dramática que às vezes elas gostam de usar. Lembra do velho Alexander von Humboldt e das enguias que estavam saltando? Bom, ele não estava mentindo. As enguias elétricas são conhecidas por pular para fora d'água e se fixar em presas parcialmente submersas na água. Dessa forma, o seu choque não perde a potência através da água, e elas estão em contato direto com a sua presa, o que torna o ataque ainda mais forte e mortal. Naturalmente, a maioria dos animais fica bem longe delas. No entanto, alguns são corajosos ou tolos o suficiente para tentar enfrentá-las. Ok, foi apenas um cachorrinho brincalhão, mas que tal talvez, sei lá, um jacaré? Sim, esse é o momento que você estava tanto esperando. Lá em 2005, um homem estava caminhando ao lado de um rio no Brasil, quando acabou se deparando com uma visão muito insana. Um jacaré, aparentemente, em um confronto direto com uma enguia elétrica. Caramba! O jacaré agarra a enguia em sua boca, mas, como todos sabem, as enguias elétricas não vão desistir sem uma boa luta. Essa enguia começa a dar vários choques com uma carga super poderosa no jacaré. E lembre-se, ela está fora d'água e em contato direto com o seu adversário, portanto, o réptil começa a ter convulsões, fazendo com que sua mandíbula se feche na enguia, que instintivamente continua descarregando a eletricidade, o que acabou deixando a situação bem pior para ambas as criaturas. Nossa! Não tinha outra saída, e infelizmente, ambos parecem não ter sobrevivido. A enguia por causa da mordida, e o jacaré por conta da eletricidade. Nesse caso, a incrível habilidade da enguia realmente teve o efeito contrário, porque a eletricidade acabou travando os músculos da mandíbula do jacaré firmemente sobre ela. Mesmo assim, a lição ficou bem clara para predadores em potencial. Não importa o quão forte você acha que é, atacar uma enguia elétrica pode significar o seu fim. E se houvesse, digamos, umas 10 enguias, não haveria nem chance. Ainda bem que essas criaturas ex-guias não caçam em grupo, né? Né? Bom, na verdade, elas caçam, sim. Em uma outra reviravolta, várias enguias, cada uma disparando centenas de choques elétricos em sua presa ao mesmo tempo, foram avistadas dentro de um rio brasileiro diferente, no ano de 2014. Cruzes parece o enredo de um filme novo de terror, com certeza. Felizmente, para a maioria de nós, um único choque de uma enguia elétrica pode ser bem doloroso, mas não é tão perigoso assim, a menos que você já tenha uma condição cardíaca. A principal ameaça seria entrar em pânico e causar lesões adicionais ou afogamento. No entanto, se um bando inteiro delas se jogasse em cima de você, seria uma história bem diferente. Vamos só torcer para que elas não desenvolvam gosto por humanas. No entanto, tem uma coisa que me incomoda em tudo isso. Com tantas enguias em proximidade, e todas enviando eletricidade através da água, eu fico imaginando por que elas não dão choque umas nas outras. Bom, nós realmente não sabemos como. Elas não têm imunidade natural contra a eletricidade, então elas correm um grande risco cada vez que elas usam sua eletricidade. Se uma corrente passar por seu coração, a enguia pode virar o almoço. Algumas pessoas acham que as enguias posicionam seus corpos especificamente para minimizar a chance da corrente passar por seus órgãos vitais, enquanto outros teorizam que a pele delas é grossa e escorregadia o suficiente para protegê-las da pior situação possível. Talvez ambas teorias estejam corretas. Não dar a elas imunidade natural parece ser um erro grande demais por parte da natureza, vocês não acham? No entanto, a natureza não é a única cometendo erros quando se trata dessas amiguinhas escorregadias. Se liga nisso. Apesar de serem comumente chamadas de enguias, as enguias elétricas na verdade não são enguias de jeito nenhum. Sério? Sim. Apesar de parecidas com enguias, na verdade elas são um tipo de peixe-faca, que é o nome muito mais incrível se você perguntar pra mim. Mas não se preocupe, porque as enguias de verdade estão chegando logo em seguida. E acredite ou não, elas são muito mais perigosas e aterrorizantes do que tudo que você acabou de ver. E quer saber o que é ainda mais aterrorizante do que isso? Só a ideia de perder qualquer um dos meus conteúdos novos e incríveis. Então, clique nesses botões de curtir e se inscrever aqui embaixo, e esteja pronto para um mundo de conhecimento ao seu alcance. E aí, tudo pronto? Maravilha! Então vamos dar um mergulho pra ver mais enguias assustadoras. O Rei Conger Centenas de metros abaixo do oceano, habita um monstro carnívoro serpentino, que é bem conhecido por arrancar pedaços dos rostos de mergulhadores que não tem muita sorte. E não, não é uma criatura que eu tirei de o Necronomicon. Mas sim, a família de enguias chamada Conger. Parece meio fofo, não é mesmo? Mas não se deixe enganar. O Conger europeu pode atingir impressionantes 3 metros de comprimento, e são as enguias mais pesadas do mundo inteiro, podendo chegar até um peso absurdo de 72 quilos. Isso é tão pesado quanto um ser humano adulto. Caramba! Não tão fofo agora. Mas aposto que elas vivem tão abaixo da superfície que você nunca encontraria uma delas enquanto está nadando, né? Bom, eu discordo. Porque essas bestas enormes são ocasionalmente vistas mais perto da superfície, especialmente quando o sol está se pondo. Congers são predadores de emboscada, mas ativos durante a noite, e embora sejam praticamente cegos, possuem um olfato excelente que usam para encontrar a localização de suas presas. Elas conseguem devorar praticamente qualquer coisa, incluindo crustáceos, peixes pequenos e até mesmo outras enguias. Mas não é por isso que são tão assustadoras assim. É claro que não. Elas são assustadoras porque possuem um gosto bem particular. Por seres humanos. Lá nas águas irlandesas, em 2013, o mergulhador experiente chamado Jimmy Griffin estava a 25 metros abaixo do nível do mar, explorando as profundezas turvas do oceano, quando de repente sentiu uma sensação como se estivesse sendo tocado no rosto. Com muita força. Em questão de segundos, ele percebeu que uma enguia Conger havia se agarrado em sua bochecha. E como se isso não fosse ruim o suficiente, ela começou a se debater e girar, e tudo enquanto estava agarrada a ele. Por incrível que pareça, Jimmy conseguiu manter a sua calma, e a enguia eventualmente nadou para longe. Então, felizmente para Jimmy, ele conseguiu sair com vida. Mas ele com certeza vai ter as marcas pelo resto de sua vida. Meu Deus! Por mais aterrorizante que seja essa história, é incrivelmente raro Congers atacar em seres humanos. Nesse caso específico, é provável que tenha confundido a parte do traje de mergulho de Jimmy, ou a luz de sua máscara com um peixe pequeno. Ainda assim, acho que eu prefiro ficar bem longe. Acho que eu prefiro manter o meu rostinho do jeito que ele está, mesmo que você nunca veja ele. Moreias Quando se trata de enguias, as moreias são as mais comumente consideradas perigosas. Esses predadores noturnos e muito assustadores têm fileiras de dentes afiados como navalhas. E com cerca de 200 espécies desses monstros dentados em nosso mundo, tem material mais que suficiente por aí para alimentar muitos pesadelos. A maior delas, a moreia gigante, consegue atingir impressionantes 3 metros de comprimento, e é tão resistente que compete por comida com algumas espécies de tubarões por aí. Caramba! Mas elas não são as mais assustadoras, porque esse prêmio vai para o peixe dentes de cobra. Só esse nome me dá arrepios. Eu com certeza não gostaria de mexer com um desses dentuços. Para nossa sorte, esse carinha prefere petiscar crustáceos e peixes pequenos. Hum, ainda assim acho que eu não confio muito nesse rostinho aí. De fato, ainda assim ataques de moreias podem acontecer, embora como os congers sejam bem raros. Alguns miguladores são tão confiantes que até alimentam as moreias. E essa é uma péssima ideia. A visão das moreias não é lá tão boa assim, então não seria surpresa se elas confundissem seus dedos como iguarias suculentas. E caso uma moreia mordesse você, não seria nada bonito. As enguias moreias têm mandíbulas faríngeas. Ou seja, um segundo conjunto de mandíbulas dentro do primeiro conjunto, assim como um xenomorfo de alien. É, isso mesmo. As moreias não conseguem engolir as suas presas de maneira tradicional devido à forma de suas cabeças. Então depois de pegar uma criatura azarada em sua primeira mandíbula, a segunda se lança para frente para arrastá-la de volta para o seu estômago e começar o processo de digestão. Urgh, que nojo! E se isso já não fosse perturbador o suficiente para você, as moreias são incapazes de soltar a presa até que tenham engolido. Então, se elas pegarem você, você está preso, a menos que consiga reunir forças para arrancá-las de você. Mas eu tenho que dizer que se eu visse uma dessas se aproximando de mim das profundezas, eu de jeito nenhum chegaria perto bastante para ser mordido. Parece ser uma moreia especialmente incomum com algum tipo de deformidade facial, o que dá aquele ar super arrepiante de monstro do lago Ness. No entanto, mesmo que seja uma prova de que monstros marinhos realmente existem, está seguramente trancada dentro de um aquário. Então, pelo menos você não vai encontrar ela da próxima vez que estiver na praia. Descontrolado perturbador A raça humana explorou apenas uma minúscula porcentagem de 5% dos oceanos do mundo. Assim, todo tipo de criatura misteriosa e não descoberta pode viver nessas profundezas escuras. Mas o que sabemos até agora não me dá muita esperança de que tenha algo agradável lá por baixo. Eu lhe apresento a enguia pelicano, ou enguia engolidora. Espreitando até 10 mil pés debaixo das ondas, ela recebeu esse apelido lindo, porque a criatura o arrepiante tem uma boca absolutamente gigantesca para seu tamanho. Ei, respeito meu animal espiritual! Mas falando sério, essa coisa estranha pode abrir as mandíbulas em uma medida desproporcional para conseguir engolir presas muito maiores do que ela mesma. Pesquisadores acreditam que a forma enorme e infalível que isso cria também pode servir para intimidar possíveis ameaças, fazendo com que as enguias pareçam maiores do que realmente são, embora não possamos ter certeza disso. No entanto, o que realmente sabemos é que elas usam uma luz vermelha ou rosa na ponta de sua cauda, que brilha de forma assustadora nas profundezas escuras, para atrair as suas presas. Essa é uma característica chamada bioluminescência, que muitas criaturas de águas profundas usam. Além disso, também pode ser usada para ajudar as enguias a se comunicarem entre si. Agora, as presas que essa lâmpada ameaçadora consegue atrair geralmente são crustáceos, cefalópodes e peixes também. Agora, o tamanho de suas presas pode variar bastante, já que sua boca é gigantesca assim. Praticamente tudo o que sabemos sobre essas criaturas é bastante perturbador. Mas, talvez ainda mais perturbador do que isso, seja tudo o que nós não sabemos, e que talvez nunca saibamos. Essas criaturas são misteriosas e habitam um mundo no qual nunca poderíamos sobreviver. Então, as enguias engolidoras basicamente são alienígenas. Aliens viscosos e implacáveis. Enguia extra-apimentada Não minta pra mim, eu sei que você adora um bom abraço. Dito isso, existem certas coisas que você não deveria abraçar. Como, por exemplo, minas terrestres, pessoas que você acabou de conhecer em enguias de fogo. Embora sejam muito populares entre os entusiastas de aquários domésticos devido às suas cores distintas e personalidades relaxadas, elas abrigam um segredo muito sombrio. Veja bem, elas são revestidas da cabeça à cauda, com espinhos afiados ao longo de toda sua barbatana dorsal. Combine isso com sua tendência de se debater violentamente quando percebem uma ameaça, e você pode entender por que pescadores têm muito medo de pegá-las. Mas agora, e quantas enguias de fogo que já estão em cativeiro? Bom, se elas estão dentro do seu próprio aquário e são amigáveis com você, qual o problema? Bom, digamos que elas têm mais de um mecanismo de defesa. Elas produzem uma secreção de muco muito tóxica. Então, se você estiver pensando em adquirir uma dessas, o que quer que você faça, não manuseie elas sem luvas de proteção. A menos que você queira que a causa da sua morte seja muco. Tá bom, não é que vai derreter a sua mão ou alguma coisa assim, mas é forte bastante pra deixar você bem doente. Ou devo dizer, enguiado direto pro hospital. Tá bom, vai, parei. Uma face que apenas uma mãe poderia amar. A beleza está definitivamente nos olhos de quem vê, não é mesmo? Dito isso, qualquer pessoa que veja a beleza nesse carinha aqui pode precisar fazer um exame de vista. Eu lhe apresento a enguia lobo, que não é apenas super feia. Ela é a definição do terror. As enguias lobo, tecnicamente, fazem parte da família dos wolfish. Mas esse carinha aqui é tão bizarro que eu simplesmente tive que mostrar pra você. Encontradas exclusivamente no Oceano Pacífico Norte, elas podem crescer até impressionantes 2,5 metros de comprimento. E para sustentar toda a massa que vem junto com isso, elas precisam de muita comida. Como crustáceos, peixes pequenos e até mesmo, escuta só isso, ouriços do mar também. Como é que é? Bom, é isso mesmo. Esses carinhas têm dentes largos e poderosos o suficiente, que podem triturar os espinhos afiados e venenosos dessas criaturas. Uou! Eu não quero nem imaginar o que elas podem fazer com o meu dedinho. Felizmente, há poucas chances de um enguia lobo atacar você na natureza. Apesar da sua aparência totalmente monstruosa, elas são bem amigáveis. E foram até vistas comendo na mão das pessoas, e até gostam de ser acariciadas. No entanto, como a maioria dos animais, elas irão morder se forem provocadas, com certeza. Então, pelo bem dos seus dedinhos, não chame elas com nomes rudes ou algo assim. Abominações Antigas Como você viu até agora, as criaturas que vivem na água são muitas vezes algumas das mais assustadoras que existem. E além disso, elas também parecem ter muito mais dentes do que necessário. Peraí, o que raios é essa coisa aqui? Não temos 100% de certeza, mas parece uma enguia com os dentes salientes. E sim, eu odeio isso. Apenas um único espécime desse monstro já foi oficialmente registrado. Então, tudo que realmente sabemos é que gosta de se esconder em um lugar específico, no leste central do Oceano Pacífico. Mas só de olhar para a criatura, eu imagino que a ignorância seja uma bênção. Mas e se eu dissesse que, infelizmente, existe outro habitante assustador no fundo do mar, do qual temos muito mais informações? E com um número de dentes muito maior. Ah sim, essa é a lampreia do mar. E se eu tive que ver isso, você também vai. As lampreias são peixes carnívoros e parasitas, que podem ser encontrados em água doce e salgada. E sem nenhuma surpresa, sua característica mais reconhecível são essas bocas que tem, que por sinal estão cheias até a borda, com mais de 100 dentes muito afiados. Colocando-a em guia de cobra de dentes salientes no chinelo. Elas usam isso para se fixar à presa e perfurar a sua carne para sugar o seu sangue. E para evitar que o sangue delicioso coagule, elas secretam um muco especial, que mantém o fluxo. Para que elas possam se alimentar até ficarem satisfeitas. E então, quando o hospedeiro está muito fraco para continuar, elas sugam totalmente a vida deles. E partem para a próxima vítima. Nossa senhora! Essas coisas são realmente um pesadelo. Uma única lampreia consegue matar mais ou menos 18 quilos de peixe durante sua vida. E considerando que esses demônios finos atingem apenas 76 centímetros de comprimento, isso é realmente muito impressionante. Além de ser assustador, é claro. E elas vêm aterrorizando os rios europeus desde, digamos, bem antes da Europa. Na verdade, esses horrores monstruosos existem mesmo antes dos próprios dinossauros, há cerca de 500 milhões de anos. Será que a gente pode mandar elas de volta, por favor? Será que essa criatura tem alguma coisa positiva? Bom, para a surpresa de muitas pessoas, a resposta é sim. Algumas pessoas dizem que têm um gosto ótimo. Os antigos gregos e romanos costumavam se alimentar da lampreia. E a família real britânica ainda é supostamente uma grande fã hoje em dia. A falecida rainha Elizabeth II até mesmo foi servida como a torta de lampreia durante as celebrações de seu jubileu de diamante em 2012. É, cada um com o seu gosto, não é mesmo? Eu prefiro não colocar nada parecido com isso, nem perto da minha boca. Muito obrigado. Mas e você, experimentaria uma torta de lampreia? Diz aí nos comentários abaixo, eu quero muito saber. Alien, o estoura-peito Eu com certeza não sou um pescador. Sempre que eu tentei, eu só consegui pescar coisas como botas velhas e carrinhos de compras. E depois de ver o que um grupo de pescadores pegou na Tailândia em 2016, eu acho que eu tô muito bem com minha falta de sucesso. Meu Deus! Eu com certeza não gostaria de colocar os meus, digamos, dedinhos nisso aí. Isso pode parecer um daqueles aliens do filme nascendo, mas isso aqui não é ficção. Na verdade, é uma criatura chamada Enguia Gobil. Um horror subaquático incrivelmente raro, com uma infinidade de espécies bem diferentes. E todas elas igualmente assustadoras. Essas criaturas perturbadoras vivem principalmente em estuários lamacentos, lugares onde rios e riachos encontram o oceano. Cara, eu detesto essas coisas. Parece que elas têm um grande conjunto de mandíbulas e nenhum outro recurso, mas elas com certeza têm olhos. Eles apenas são tão pequenos que mal dá pra ver direito. Dentro das águas turvas onde elas vivem, a visão não é lá muito útil, então elas preferem depender do seu olfato incrivelmente aguçado. Mas agora, e quanto a esses dentes horripilantes? Bom, digamos que não são feitos apenas para comer algas. Os Gobils comem peixes pequenos e invertebrados, e, felizmente, não têm força para morder através de seres humanos. Então, pra nossa sorte, nesse caso, as aparências estão enganando. Ufa! Na verdade, é mais fácil elas virarem nossa comida. E de fato, são consideradas uma iguaria lá no Japão. Então, por conta de suas semelhanças óbvias com os Xenomorphs bebês, a própria SEGA realizou uma competição muito estranha de comer no país quando lançou seu videogame Alien Isolation. Eles deram aos jogadores famintos a oportunidade de ganhar uma cópia do jogo, devorando enguias Gobil. Ai, meu Deus. Não, obrigado. Eu acho que eu prefiro pagar pra não comer essas coisas. Bom, acho que é isso por hoje. Já vimos monstros de enguias horríveis o suficiente por um dia, não é mesmo? Mas e aí, qual você achou a mais assustadora de todas? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri